Pia o beat soma até ela tá tocando no parede alto Eu senti um pedido sem suca mulherada Nem senta a boca Relaxa vê se tem alguém passando Se pula lá que faça Tu continua sentado 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 Jacare que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai chover Jacare que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai chover Jacare que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai chover Vai, vai, vai Nem senta a boca Relaxa vê se tem alguém passando Se pula lá que faça Tu continua sentado Tu continua sentado E a boca Tu continua sentado 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 Jacare que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai chover Jacare que te mandou Quem vai mandar pra ela, vai descer na teca Vai chover de um cara que te mandou Quem vai mandar pra ela, vai descer na teca Vai chover, vai, 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 vai Vem sentar pro bar Calga, me relaxa, vê se tem alguém passando Se voar lá, me faça Tu continua sentando Não, 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 não Obrigado.